Fala galera, eu me chamo Renato Walker e no vídeo de hoje finalmente vamos falar sobre sexta temporada A época do Redux tá acabando graças a todos os deuses, nós vamos entrar na última semana do Redux Agora nessa terça-feira dia 3 e na semana que vem, na terça da semana que vem Dia 10 vai começar a sexta temporada oficialmente do Battlefield 2042 E eu não preciso de confirmação nenhuma pra afirmar pra vocês que sim vai ter um novo passe de batalha assim que lançar a sexta temporada Sim, você vai ter que comprar o passe de batalha caso você queira ganhar todas as 100 recompensas disponíveis no passe de batalha Se você não quiser as 100 recompensas você pode comprar nada e ganhar as 30 que são de graça que vem todo passe de batalha O passe de batalha se não me engano custa mil moedas, então se você já tem guardado mil moedas você vai poder comprar o passe de batalha apenas com as moedas que você já tem Caso não você vai ter que gastar dinheiro pra poder desbloquear as 100 recompensas Mas volto a repetir o seguinte, dessas 100, 30 são de graça, outras 70 fica no Premium Pass, que é justamente o passe de batalha comprado Falando mais informações relacionadas à sexta temporada, bora começar falando do mapa Não temos como afirmar hoje com certeza absoluta, isso a gente vai saber melhor aí no trailer de gameplay que a Dash vai soltar ainda esta semana, pro final dessa semana Então a gente vai lá descobrir melhor, mas tudo indica que o mapa da sexta temporada vai se passar no subterrâneo Onde vão aparecer vários biomas diferentes lá E nesses biomas vai ter um misto de um bioma mais ensolarado, de dia, dando uma impressão de ser mais de dia E o outro dando a impressão de ser mais de longe Isso a gente consegue perceber ainda no trailer de revelação que soltaram hoje, no dia 2 de outubro Então vai ter um misto de dia e noite, claro que isso vai ser tudo meio sintético né Porque todos os domos e os biomas são cobertos por painéis que imitam o dia ou a noite Então aparentemente nesse mapa nós vamos ter um pouco desses dois pra gente poder estar jogando E o mais interessante nisso é que esse mapa tudo está indicando que ele vai ser Acreditem, prepara, lá vem, calma, respira fundo Este mapa tudo indica que vai ser a Operação Metro Barra Locker do Battlefield 2042 Para quem estava pedindo, quem estava querendo, tudo indica que esse é o mapa Chupinhado lá do metrô e do locker do Battlefield 3 e 4 respectivamente Então era isso que você queria, provavelmente é isso que você vai querer Claro que vai ser um mapa mais de acordo com as expectativas atuais Eu acredito que não vai ser um mapa só corredor Então vai ter um pouco, vai mesclar um pouco de áreas abertas Ou não tão abertas assim E com um ambiente um pouco mais fechado Mas eu acredito que não vão ser apenas aqueles corredorizão Deve ser aquela linha de três linhas por mapa Que é parecido com a metodologia que o COD usa nos seus mapas Que tem três vias para você chegar no mesmo ponto Deve ser algo parecido que deve acontecer Mas deve mesclar um pouco de áreas abertas e áreas mais fechadas Até porque isso já é dito através da própria lore Que vai ser um pouco claustrofóbico esse mapa Então acredite, a Operação Metro Locker no Battlefield 2042 está chegando E vai ser o mapa da sexta temporada Comemora para quem queria ir Eu espero que seja um bom mapa independente disso Não vou entrar num fator locker e metrô aqui nessa discussão Mas essa é a parte de a gente estar feliz, né? Mapa novo e beleza Passando para a segunda parte que eu quero falar para vocês É que tudo indica que a gente não fala de nenhum modo novo ainda Aqui a gente tem, né? Cogitou a possibilidade de chegar no modo zumbi Pode até chegar, pode fazer parte do evento de meia temporada da sexta temporada Deve desenvolver algo parecido aí Não vai ser bem zumbi Já deu para perceber que deve ser algo parecido com soldados Com implantes no seu cérebro Controlado por alguma inteligência artificial Então eles devem fazer como se tivesse uma mente só, vamos dizer assim Então talvez o modo da meia temporada tenha a ver com isso Então não seja um modo meio survival Mas seja na pegada Porque vai ter a ver um pouco com a lore A lore meio que já revelou um pouco disso Que vão ser soldados aí Uns super soldados Que devem ser controlados por inteligência artificial Vamos esperar mais um pouco para saber sobre isso Mas ainda não descartamos esse modo survival Ou um modo que envolve, entre aspas, zumbis Porque ainda faz sentido dentro desta temporada E olha, parece que já aconteceu um vazamento aí no site chinês Então já vou trazer para vocês aí Isso aqui não está concretizado ainda Espera sair o trailer do gameplay para a gente saber melhor Mas tudo indica que nós vamos ter três armas novas Dois dispositivos novos E um veículo novo Então vou botar para vocês aí mais ou menos na tela Que estão se imaginando que vai acontecer de novo Então uma arma que nós vamos ter nova Vai ser um rifle de assalto Possivelmente chamado VHX-D3 Que talvez seja essa arma que apareceu no trailer Talvez tenhamos também uma arma semi-automática Chamada G428 Uma arma semi-automática parecida com uma DM-7 Por exemplo Que apareceu aí E uma arma secundária Ou seja, uma pistola ou algo do tipo Chamada L9CZ Não tem nenhuma imagem que eu possa fazer para vocês Até então Dessa arma secundária Então a gente fica primeiro com essas armas primárias A semi-automática e as rifles de assalto Para as armas novas que vão chegar nesta temporada Possivelmente podem chegar Está pendente de confirmação Os dispositivos novos que podem chegar aí Vão ser munição que você pode jogar Para poder pegar ali no ar E também novos kits médicos Sem informação ainda Isso tem a ver com o vazamento lá Não sei como isso vai funcionar Bora esperar mais para saber E o possível veículo novo É o tal do Y-UV-2 Dragonflyer Que parece mais um veículo de transporte Não sei se vão colocar algum tipo de metralhadora nele Mas parece ser um veículo de porte leve Em que você deve fazer uma rápida transição De um ponto ao outro Deve ser um veículo super rápido Que tem uma capacidade Acho que limitada até de voo De sobrevoo aí Bora esperar para saber Se isso vai se confirmar Ou não Mas por enquanto Essas são as novidades relacionadas A temporada 6 Esse trailer foi muito bom Muito misterioso Uma pegada meio dark Meio sombria Para ele Que faz sentido para a Lore Que está envolvendo Esse negócio de inteligência artificial Talvez implantes aí E dentro do cérebro da pessoa Parecido com o que o Elon Musk Já quer começar a fazer aqui Em 2023 e 2024 Então talvez 2042 Não esteja tão longe assim Da realidade Quanto a gente pensa Bom Mais informações Pode ter certeza Que eu vou estar soltando vídeos Para vocês Até pelo menos o final Desta semana Semana que vem Não sei Eu vou explicar isso mais para frente Para vocês Mas fiquem tranquilos Que a sexta temporada Está chegando E está chegando com tudo E vai entregar o que tem entregado Então todas as temporadas O mapa Várias armas novas aí Um pelo menos Um veículo novo E dispositivos novos Qualquer mais informações Eu vou estar soltando para vocês Belezinha Então é daquele jeito Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se você não gostou desse vídeo Deixa um dislike Eu me chamo Reposição War Eu fico por aqui A gente se encontra Nos campos de batalha Eu vou estar soltando para vocês Eu vou estar soltando por vocês Talkame